As minhas mãos estão da cor das tuas, saber o que eu fiz, melhor seria não saber quem eu sou. Eu sou um homem branco, eu tenho pernas, eu tenho uma esposa, recentemente eu perdi um filho, mas eu sou um capitão. Eu tenho um histórico de atleta. Os olhos escuros, para as minhas lágrimas responder, mas quando você vem para o meu lado, as lágrimas começam a correr. Eu sinto aquela coisa no meu peito. Eu sinto aquela grande confusão. Eu sinto aquela coisa no meu coração. 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 Eu sinto aquela coisa no meu coração.